bom olá pessoal bem vindos dan robinson de maná já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje vou falar um pouquinho assim outros lugares que tá bom para farmar aias também não eu tô aqui fiz a missão em 13 minutos ok consegui duas aia às vezes gente vem três teve raramente mais acontece vai pegar quatro tá e quase sempre pega pelo menos uma é muito mais muito muito raro você não conseguir pegar uma na missão tá bom antes de mais nada estou fazendo live na trovo todos os dias vou deixar aqui os horários está pra vocês aqui ó então a gente vai ter lá na trovo das 10 da manhã até as três da tarde e depois às 6 até às 11 está de sábado uma live maiorzinha que vai às 10 até às 11 com um intervalo de uma hora e no domingo uma live à noite tá então se quiser participar das lives aí formar grupo com um apt tem também tem sorteio está de wireframes de armas e em breve coisas interessantes para quem é de console também está com um gift card de 50 reais de 20 de 30 e assim vai então vem pra trovo eu guardo você aqui beleza seguinte eu vou mostrar aqui uma build que eu fiz tá então você vê aqui ó a minha missãozinha demorei três minutos taxa só tirar um pouquinho a missão em três minutinhos ok e consegui duas aias a uma estou fazendo gente vamos lá eu vou extração aqui é raramente você não pega a essa então pode vir fazer aqui em grupo também é bom tá gente vendo aqui ó você tem aqui na mãe tá contato de recompensas tá essa missãozinha aqui dá essa missãozinha é o 40 60 tá o que é interessante e com relação à fortuna e setos é que você já ganha indo também não vem mil de endo ou curva também não você tem na premiação curva se tem a premiação endo tá e também ó nossa aia tá então que acontece que é interessante aqui tá isso que é muito útil a sereia tem o útil em domingo de endo também nem a curva então os jogos aqui por mais são que é do chaco né que pode vir mas ele que são poucos jogos também não isso é interessante insetos futuro já fiz só que as missões são um pouquinho mais demorada e o fábrica meio parecido mas aqui uma pequenininho e você consegue pegar com mais facilidade tá só é o seguinte né é o personagem novo eu vou mostrar aqui uma build que eu tô usando até fazer um vídeo nosso de uma outra dica também eu vou fazer um vídeo depois amanhã do revenante tá então você entender né vem aqui na nossa viagem rápida você vai falar com a mãe tá com as recompensas a missãozinha aqui tá eu acho que você vai ser as cinco essa é uma é uma 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 missão que compensa você também fazer sabe com que em grupo tá também em grupo em solo também se faz mas você tá com o personagem um pouco mais forte se tiver meio fraquinho chama os amigos e vem aqui falar em grupo show tá excelente aqui tá eu tenho alguns amigos já pegaram 200 e outros já pegaram quase 300 aias então você vê que a coisa é é complicado aproveitando nisso gente vamos dar uma olhadinha no mercado das aias né peraí só seguindo isso só sair daqui rapidinho aqui vamos lá deixa eu sair daqui da missão né porque sim essa semana tem uma rotação tá acho que aqui ó só pra lembrar o pessoal deixa eu pegar aqui no site deles pra gente ter uma ideia né vai lá mostrar no site deles é o seguinte rapidinho aqui ó e vamos saber tá a gente tem aqui aqui ó a disponibilidade acho que aqui ó vamos lá meu amigo tá então tem o que por enquanto você tem essa rotação aqui a mega nova beleza com isso tá gente fora boa a data soma tal né então tem o que a gente tem aqui até até o dia 23 tá vendo depois vai ter o que ó depois já tem o limbo ea 30 conta ficou no mercado vamos dar uma olhadinha no preço da meg e da nova se eu vim aqui ó tá e colocar meg prime no site aqui ó tá é do marketing da marketing frame se eu escrever aqui ó meg ok e dá um ok aqui ó vou contar o mercado ela atualmente tá sentindo a platina certo se a gente vem aqui na estatística vamos dar uma olhadinha olha o preço dela como tá caindo tá vendo ó beleza ela chegou a ficar aqui a média de 218 platina 220 tá vendo quando lançou esse evento está em queda livre tá vendo não muito tá ela foi comercializada 130 platina e o último foi 130 platina média certo com isso vamos ver também o preço da nova se também tá caindo nova certo que é uma semana olá olá 98 platina tal vamos ver a estatística do site para dar uma olhadinha tá vendo aqui ó não caiu tanto né ela não tinha um preço muito alto tá vendo ó a já nova tá vendo ela já era um preço meio baixo tá vendo sem platina de pouquinho caiu um pouquinho e deu uma recuperadinha aqui que acontece por que aconteceu isso a nova ela a mega estava no vault certo a mega estava no vault durante muito mais tempo que a nova a nova mega estava no vault a nova voltou né o preço caiu mas tem bastante relíquia já a mag é um personagem que aconteceu com ele ele ficou muito tempo voltado e vai voltar para o vault né porque essa relíquia aqui vai voltar então a tendência no mercado aqui que ele suba de preço qual que é a ideia agora gente é você quem quiser segura não vende agora suas novas tá as suas mags para depois você consegue vender e ter um lucro aqui nela também beleza essa aqui é uma dica aí para quem tá informar e isso aqui com relação limbo a trinta eu não sei muito bem como é que comporta o mercado tá então essa semana aqui eu aconselho você a não vender a nossas mags espera um pouquinho até ela sair para voltar a ter uma tendência de alta aqui de novo beleza bom vamos lá voltar aqui para a nossa videozinha do revelante tá essa dica aqui gente é o seguinte ó porque essa eu fiz um vídeo aqui sobre esse evento aqui tá que também está excelente para poder pegar as os farms só que vai terminar daqui 18 dias e o pessoal do console não tem não tem disponível tá então para quem é de console gente fica a dica tá faça aqui ó em demos show vou mostrar um vídeo rapidinho do revelante aqui para vocês terem fazendo ali porque usa o revelante gente além de ter um controle absurdo de área tá ele consegue matar muitos inimigos em volta tá tô usando arcaplasma também quem quiser copiar a vida da arcaplasma tá com só que assim né é tá blaster né tá com radiação gasoso e magnetismo beleza tô usando os mods carbonizados tá no crítico aqui ponte ponte blank tá com riven tiro múltiplos pode alguma coisa aqui que essa caminha o meu tá excelente está com toques e índios ao mesmo tempo né tá forte tá aí porque o hunter munitio também para aplicar efeitos status e aí vai beleza gente não vou ficar vídeos da arma só para você ter uma idéia minha nu corcúva tá aqui com o enfatado também tá muito boa para matar lá basicamente gente eu só usei arcaplasma na missão e o remenante tá mas vou deixar aqui vídeo para vocês também tá usando uma miliezinha também quem quiser copiar um vídeo da mira aí tá eu tô usando no baruc aqui talvez faça até uma mudança aqui tá uso muito ela no chicote mas aí fica uma dica pra vocês show e agora vamos falar sobre o remenante tá o remenante que eu tô usando aqui eu gosto de usar muito a ult dele né então eu uso 2 tá vendo pra quando tomar um dano e dar um stun nos inimigos tá vendo ó lá tá ó lá inimigos atordoados podem ser afetados pela habilidade entral sem custo de energia tá eu não vou eu não uso muito tá mas agora tá tirando aqui ó então eu faço na missão lá eu uso 2 tá tá quando tomar um dano eu não recebi o dano eles ficam atordoados e voltar tá vendo esse uso aqui é muito bom ele tem um dano muito elevado tá com isso que eu fiz aqui pra poder manter a esse custo né porque aqui quero não ó o curso é 6.25 aqui embaixo que eu vou tirar pra vocês ó se eu não tiver usando esses mod aqui ó tá vendo ó aconteceu quando lutar o meu ult aqui ó seria 25 de custo de mana tá vendo embaixo ó custo aqui ó custo 25 então essa vídeo eu uso eu fiz um vídeo sobre isso tá gente só pra poder fazer uma ressalva tá então eu tô usando os dois para poder ter um curso de energia baratinho mas vira e mexe eu soubeira colocar uma bolachinha de energia para poder estar subindo isso aqui tá o alcance não deixei tão alto tá pode deixar aqui ó alcance de 100 mesmo tá vendo ó eu coloquei um pouco mais de força pra depois mais força para ter bastante aplicação tá vendo ó quanto mais força mais aplicação do dois eu tenho então eu tenho mais inimigos que vão me atirar e vão receber stun show os energias e guardia aqui joguei um brawl aqui vitality e o intensify os dois de custo aqui para diminuir pois o adaptax pode trocar também tá joguei um pouco mais de força aqui contínuo também aqui e um flowzinho tá eu consegui project mas vai abrir tá gente então fica a dica pra vocês aqui tá então quem quiser falar bastante aia fica uma dica aqui o pessoal a gente fez um teste onde o bastante tá então as missões em demos tá excelente tá não quer dizer que 7 futuros seja ruim não também dá tá mas aqui o custo benefício achei que foi mais fácil com relação à própria indo que está caindo aqui tá porque o evento caniçal não tem pra passar do console tudo gente espero que você gostar do vídeo deixa o like aqui então espero vocês na trovo só um pouquinho aqui ó vou fazer um comercialzinho pra vocês tá é na trovo gente tem sorteios diários também tá então se você quiser participar dos sorteios tá até aqui nossos horários da live só um minutinho tá então temos aqui a live de manhã e à noite para semana tem um horário específico que é de sábado o dia inteiro e no domingo só à noite né porque também sou filho de deus gente obrigado por ter essa coisa do vídeo e venha para a trovo vem 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 espero você aqui na live vem vambora jogar até mais gente valeu vem 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 vem